É só beber que ela empolga, na balada enlouquece Fica mais louca que o Jiraiya, nem mistura e bebe Olha como ela me olha, que gostoso que ela desce Tô ficando mais louco que o saci de patinete Essa noite eu vou sair pro baile atrás dela Já faz top do que nunca vou tacar pedra nela Do que a maquiagem do step dela Tá mais gata que a protagonista da novela Ela sabe que ela pode, mas quando bebe perde a noção Vou descer mais como pra levar pro meu colchão É só beber que ela empolga, na balada enlouquece Fica mais louca que o Jiraiya, nem mistura e bebe Olha como ela me olha, que gostoso que ela desce Tô ficando mais louco que o saci de patinete É só beber que ela empolga, na balada enlouquece Fica mais louca que o Jiraiya, nem mistura e bebe Olha como ela me olha, que gostoso que ela desce Tô ficando mais louco que o saci de patinete Essa noite eu vou sair pro baile atrás dela Tá mais top do que nunca vou tacar pedra nela Do que a maquiagem no step dela Tá mais gata que a protagonista da novela Ela sabe que ela pode, mas quando bebe perde a noção Vou descer mais como pra levar pro meu colchão É só beber que ela empolga, na balada enlouquece Fica mais louca que o Jiraiya, nem mistura e bebe Olha como ela me olha, que gostoso que ela desce Tô ficando mais louco que o saci de patinete É só beber que ela empolga, na balada enlouquece Fica mais louca que o Jiraiya, nem mistura e bebe Olha como ela me olha, que gostoso que ela desce Tô ficando mais louco que o saci de patinete Tô ficando mais louca que o meu colchão Tô ficando mais louca que o Senhor É só que eu pegue sai... O que é isso?